Hello, sou o plátano, platanúcia serifolia, da família platanácea. Sou nativo do hemisfério norte e pertenço a um gênero com somente 10 espécies. No Brasil, estou presente na região sul, em São Paulo e no Mato Grosso. Meu tronco possui cascas esfoliantes e por isso sou liso de cor cinza esverdeada. Muitas pessoas acham que eu sou a folha da bandeira do Canadá, mas na verdade é um amigo que se parece muito comigo, o bordô vermelho. Durante minha floração, pessoas alérgicas sofrem com irritações nasais devido aos meus pequenos grãos de pólen. Outro problema são minhas folhas que caem no outono e por serem resistentes, podem demorar mais de um ano a decompor-se se não forem limpas. Mas não é só problema, o meu crescimento é rápido e posso ultrapassar a 30 metros de altura, produzindo uma copa ampla e arredondada. Sem falar que sou muito resistente à poluição atmosférica. Então é isso, bom passeio e por favor não deixem de consolar o chorão. Mandem a ele este meu versinho. Salgueiro chorão com lágrimas escorrendo, por que você chora e fica gemendo? Será porque ele lhe deixou um dia? Será porque ficar aqui não mais podia? Oh, quanta tristeza! Beleza! Beleza!